Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu tô trazendo pra vocês, não é um vídeo de Escape from Tarkov, acho que é a primeira vez que eu falo isso, não é um vídeo de Escape from Tarkov, mas eu também não vou dizer que é um review, hoje vai ser um vídeo diferenciado, porque a gente vai trocar nosso microfone, eu comprei esse Fine Fine aqui, AmpliGame A8, tá, ele chegou agora, ainda não testei, nem liguei ele pra ver ainda, se tá funcionando, mas a gente vai fazer esse teste hoje, a gente vai fazer meio que um unboxing que eu já fiz, que eu já abri em live, tá, queria mostrar pra vocês mais ou menos como é que é a caixinha dele, vem um pouquinho amassada, né, porque veio lá da China, deu umas amassadinhas na esquina, vem com uma espumazinha aqui, e ele vem aqui dentro, ó, com a base dele agarradinha numa espuma lá no fundo, tá, ele vem com uma caixa dentro, com o cabo, tá, eu já tirei aqui pra plugar ali atrás, mas acabou que eu não pluguei, ele tá aqui na mão, um cabo bem grande e tal, ó, vai de uma ponta a outra do meu braço, ainda sobra bastante cabo, ou seja, acho que é o suficiente pra ligar atrás do PC, passando por todo o braço articulado, é um cabo bem grande, e o microfone tá aqui, esse daqui é o microfone, ele perto do BM800, pra vocês terem ideia mais ou menos do tamanho, ele parece, não, ele é um pouquinho maior do que o BM800, que é o que eu tô usando no momento, ele já vem com esse pop filter aqui, né, embutido nele, de metal, tem uma qualidade muito boa, e como eu vi em outros reviews, ele parece ser bem molengão, ó, você mexe ele, ele mexe bastante, inclusive, ele fica virado, é, a captação dele é virado pra cá, a telinha mexe, tá, você pode mudar a telinha de logar, inclusive, você pode tirar ela, mas o microfone, ele, você não consegue girar ele aqui na base, pra você girar ele, você provavelmente vai ter que tirar, né, os elásticoszinhos aqui, girar ele, prender os elásticos novamente, e é o que eu vou ter que fazer, porque ele prende por essa parte aqui, né, e pra eu prender ele aqui, ele vai ficar, a captação dele ficaria de lado, então eu vou ter que tirar os elásticoszinhos, girar ele, e mudar o pop filter de lugar, tá, ele vem com essa base, essa base, mano, é bem pesada, tá ligado, é bem robusta, provavelmente pra ele não virar, né, ele vem também com o adaptador, pra, pra gente prender nesse, no braço articulado, e vem com o cabo, né, que eu já falei pra vocês, e também com o manualzinho de instrução, tá aqui, o adaptadorzinho pra gente prender aqui no, no braço. Tirando essa parte do unboxing, outra coisa que eu queria testar é o som dele, tá, o principal, né, o som do microfone, é, muita gente ouvi comparando esse fone com o som do quadcast da HyperX, só que o quadcast da HyperX custa por volta de 800 reais, e esse fone aqui eu paguei 300 reais nele, pra ser mais exato, 310, né, chegou por volta de uns 15 dias, chegou bem rápido até, não foi taxado, obviamente, e eu queria fazer o teste dele da seguinte forma, tá, é, essa distância é a distância que eu falo mais ou menos, dá um palmo e pouquinho do microfone do BM800, e o teste que eu queria fazer é o seguinte, eu quero saber a diferença do som dele, tanto gravando pelo OBS, quanto pelo Audacity, tá, o Audacity é um programa de gravação de áudio, e ele lá, eu vou gravar ele sem filtro nenhum, porque aqui no OBS, obviamente, eu boto alguns filtros, né, redução de ruído, compressor, tem o noise gate, equalizador, então, eu quero testar ele com, é, obviamente, esses filtros, e ele cru, né, eu quero saber como é que é o som dele, pro comparado ao BM800, tá, infelizmente, eu não consigo comparar com outros microfones, porque a gente não é um canal de review de microfone, a gente é um canal de games, principalmente focado em escape, protacove, então, esses são os dois únicos mix que eu tenho, mas isso é pra você ter uma ideia, mais ou menos, de como ele soa e como ele pode soar, se você botar filtro, né, e, principalmente, comparando ao BM800, que é um microfone bem padrão que a galera compra, é um preço muito bacana, e uma coisa que eu tenho que falar antes, né, de ir pros testes, é que eu ligo esse BM800 sem Phantom Power, tá, de gente falar, ah, não, o BM800 tem que ter Phantom Power, tem que ter, não tem, mano, eu uso ele sem Phantom Power, eu pulo ele na placa de áudio que era do meu Logitech, ou seja, aquelas plaquinhas de áudio USB, eu ligo ele lá direto na plaquinha de áudio USB, e, obviamente, a plaquinha USB no PC, tá, então, esse é o som que vocês estão ouvindo do BM800, eu vou fazer o teste dele, é, pelo UBS, vou fazer pelo Audacity nessa mesma distância, que é a distância que eu geralmente falo, é um palmo e pouco, e eu vou ficar um pouco mais pra trás, pra ver também, é, como é que ele capta de longe, captando também o ruído do ambiente, lembrando que eu tô com o meu ventilador desligado, mas a janela está aberta e tá de dia, então tem bastante barulho de carro, cachorro latino, tá, às vezes passa um avião, então é, é legal pra vocês verem o quanto de som ambiente eles captam, ou não, tá, então eu vou fazer esse teste, e, no final, eu dou um veredito aí pra vocês. Esse é o som do microfone BM800, a mais ou menos um palmo de distância, sendo gravado pelo OBS, com os filtros. Esse é o som do AmpliGame A8, a mais ou menos um palmo de distância, gravado pelo OBS, com filtros. Esse é o som do BM800, a mais ou menos um palmo de distância, gravado pelo Audacity, sem filtros. Esse é o som do AmpliGame A8, gravado pelo Audacity, sem filtro. Esse é o som do BM800, a mais ou menos dois palmos de distância, sendo gravado pelo Audacity, sem filtro. E esse é o som do AmpliGame A8, a mais ou menos dois palmos de distância, gravado pelo Audacity, sem filtro. Então é isso, gurizada, tamo aqui com o nosso mic novo. Ele tem um sistemazinho também de LED, você pode deixar ligado, desligado. Ó, você tem, pode ciclar entre diversas cores. Um botão é tipo aquele statzinho que você passa o dedinho em cima, ele conta, você pode ir trocando. Ele tem como deixar com vários tipos de cores diferentes. Bem legalzinho, curti bastante. Tem um botão de mute aqui em cima, que é só você encostar o dedinho e ele muta aqui, ó. Vocês estão vendo o verdinho aqui, se eu tocar aqui ele vai mutar. Agora vocês já estão me escutando. Então, e ele tem também, você pode escutar, né? Você tem a função de ter o retorno de áudio aqui por baixo dele, tá? Ele tem uma saída de áudio aqui embaixo dele. É só você plugar o seu fone de ouvido ali, que você consegue ouvir o som do computador, o retorno do seu microfone, tudo certinho. Aqui pelo próprio microfone, tá? A conexão dele é USB tipo C, né? E a outra da parte do computador é USB. Uma coisa que eu notei é que, mesmo sem filtro, esse Ampli Game A8 tem um som muito mais encorpado em comparação ao BM800. O som dele é muito mais preenchido, ele tem um gravezinho melhor e a captação dele é melhor, tá? Vale ressaltar também que esse Ampli Game A8 tem um nobezinho de volume. Eu tô captando com metade do volume, tá? Ele não tá no máximo, ele tá captando metade do volume só. E uma coisa que a gente também pode perceber é que ele tem muito menos ruído. O BM800 tem aquele chiado de fundo que você consegue perceber já esse Ampli Game. Ele tem o barulhinho de fundo, obviamente, ele tá captando o som ao redor, mas não tem aquela estática de fundo porque ele é USB. Isso é um ponto muito positivo pra esse microfone. Eu vou continuar testando esse microfone, obviamente, né? A princípio curti bastante, mas eu vou deixar um tempo a mais aí pra gente ver como é que vai ficar na live, como é que vai ficar na gameplay, quando eu tocar violão, como é que ele vai se comportar. E se você quiser saber o que eu achei daqui a um tempo, cola na nossa live twitch.tv.xdarkfps. lá a gente faz a nossa gameplay de Tarkov e se você chegar lá perguntando, com certeza eu vou dar um feedback pra vocês aí, ver se curtiu ou não, tá? twitch.tv.xdarkfps, cola lá com a gente. E é isso, gurusado, o vídeo vai encerrar aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha elucidado vocês sobre o Ampli Game e a comparação dele com o BM800. Fiquem com Deus, muito obrigado, valeu e... Falou!